Preparar-se, a partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Sons, iluminação e tudo mais pra você ver, ouvir e dançar. Contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1. Eu chamei, eu chamei, ela é tão linda, princesinha, eu gamei, eu gamei. Eu me perdi no seu olhar, seu corpo me faz viajar, ela é pura sedução. A sua boca tem pecado, me deixou enfeitiçado, agora eu estou em suas mãos. Ei, menina, vamos casar, eu tenho uma casinha pra gente morar. E muita porra, eu tenho pra te dar. E muita porra, eu tenho pra te dar. Chama na pé, garoto, chama na pressão. Você forraça a cana, ao vivaço. Ela passou e me olhou, eu chamei, eu chamei. Ela é tão linda, princesinha, eu gamei, eu gamei. Eu me perdi no seu olhar, seu corpo me faz viajar, ela é pura sedução. A sua boca tem pecado, me deixou enfeitiçado, agora eu estou em suas mãos. Ei, menina, vamos casar. Eu tenho uma casinha pra gente morar. E aí? E muito amor, eu tenho pra te dar. E muito amor, eu tenho pra te dar. Chama aqui, se é corraça a cana, ao vivaço. Eita, piseiro. Isso aqui é pra galera dançar agarradinho. Amor demais. Só no moidão. Eita, moído. Chama aí o Flamengo, suteclas. Uou. Os piriguetes são doidinhos, pra curtir dançar forró. Eita, saiu uma maquiagem, pra poder roxar o nó. Os piriguetes são doidinhos, pra curtir dançar forró. Eita, saiu uma maquiagem, pra poder dançar forró. Se briga, 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 se Tão doidinha, pra curtir dança porrô E aí, passa aí uma maquiagem Pra poder rochar o nó Os perigates tão doidinha Pra curtir dança porrô Passa aí uma maquiagem Pra poder rochar o nó Sebriguitando, sebriguitando Sebriguitando, sebriguitando Bora, frota aí, um som Sebriguitando, sebriguitando Sebriguitando, sebriguitando Sebriguitando, sebriguitando Só na pressão Esse é o Corro Sacano Só no buidão E a galera vai dançando, vai dançando Bom demais, bom demais Bora, meu safaneiro Olha o sucesso Corro Sacano, vivaço Mais uma do Corro Sacano Pra galera Moído, papai Bora, frota aí, eu sou A porrada é mais forte E quer tirar a roupa E quer tirar a roupa Quando ela bebe Ela joga o sapato E dança até de quatro E dança até de quatro E chega toda De solta e poderosa Corpo sanado Cabelo na chapinha Mas quando bebe Ela fica fogosa Depois de uma, duas, três Perde a linha Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe Ela vira pinguete Estilo paniquete Estilo paniquete Depois que tá chapada Ela pinta o sete Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe Ela vira piriguete Estilo paniquete Estilo paniquete Estilo paniquete Depois que tá chapada Ela pinta o sete Eita, menino Vem que abraçar com o dia, galera De todo o Maranhão De todo o Brasil Cê força, canal vivasso, papai Quando ela bebe Ela fica muito louca E quer tirar a roupa E quer tirar a roupa Quando ela bebe Ela joga o sapato E dança até de quatro E dança até de quatro E chega toda Com solta e poderosa Corpo sanado Cabelo na chapinha Mas quando bebe Ela fica fogosa Depois de uma, duas, três Perde a linha Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe Ela vira piriguete Estilo paniquete Estilo paniquete Depois que tá chapada Ela pinta o sete Estilo paniquete Estilo paniquete Mas quando ela bebe Ela vira piriguete Estilo paniquete Estilo paniquete Estilo paniquete Depois que tá chapada Ela pinta o sete Legal Isso é porra sacana ao vivo Ação É galera dançando Dançando agarradinho Isso daqui é porra sacana ao vivo Porra sacana só no mui da Eita muidão Chama aí o franque Eu sou Porra sacana ao vivo Abraem Abraçando meu parceiro Maranhado não tão bonito Vamos junto meu parceiro Para a família ter sucesso Jace Vem Chegou Vendi Moçinho Oh Verdinho Sensual Sentou perto de mim Vem que eu tô passando mal Vendindo a senhadinha Me matando de tesão E encarinha gostando Vou te dar muita pressão Chegou Vendi Moçinho Oh Verdinho Sensual Cê tô perto de mim, vem que eu tô passando mal Menina sonhadinha, me matando de tensão Vem cá minha gostosa, eu vou te dar muita pressão Ô tom me lapada, ô tom me lapada Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada Ô tom me lapada, ô tom me lapada Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada Ei, tem a galera dançando agarradinho aí, só na manha, só na manha Desse jeito aí, tá bom demais, tá bom demais, chama na pressão Chegou bem de município, com gentil sensual Cê tô perto de mim, vem que eu tô passando mal Menina sonhadinha, me matando de tensão Vem cá minha gostosa, eu vou te dar muita pressão Chegou bem de município, com gentil sensual Cê tô perto de mim, vem que eu tô passando mal Menina sonhadinha, me matando de tensão Vem cá minha gostosa, eu vou te dar muita pressão Ô tom me lapada, ô tom me lapada Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada Ô tom me lapada, ô tom me lapada Vem cá minha gostosa, vem sentir minha pegada Eita, pisei Isso aqui tá bom demais, hein Casa cheia, papai, aqui hoje A galera dançando agarradinho Isso é porra sacana ao vivaço Eita, mais uma Mais uma do porra sacana aí, ó Chama a fronteira e o superclas Bora comigo assim, ó Faz dias sem te ver Só pensando em você Tô na vibe da maldade Tô ficando na vontade Sei que você pensa em mim E quando bebe fala assim Você é meu caramelo Te adoro e te quero E vem cá, pode chegar Encoce o corpo no meu É bem assim, legal pra mim Eu sou todinho o seu É bem assim, legal pra mim Eu sou todinho o seu Isso é porra sacana ao viva Pra curtir dançar agarradinho, velho A porrada é mais forte Faz dias sem te ver Só pensando em você Tô na vibe da maldade Só ficando na vontade Sei que você pensa em mim E quando bebe fala assim Você é meu caramelo Te adoro e te quero E vem cá, pode chegar Encoce o corpo no meu É bem assim, legal pra mim E vem cá, pode chegar Encoce o corpo no meu É bem assim, legal pra mim Eu sou todinho o seu Você é porra sacana ao sol do buidão É piseiro É pra sacudir a galera Chama na pressão A porrada é mais forte Puxa meu força, pandeiro velho Forra pra ser bom Tem que ser no interior E a bota vai chamando A poeira levantou As viram tudo doida Tudo querendo dançar Meus pares vão tocando Tá botando minha pra dona E forra pra ser bom Tem que ser no interior E a bota vai chamando A poeira levantou As viram tudo doida Tudo querendo dançar Meu paredão tocando Tá botando minha pra dona Oeiro, 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 oeiro O povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro O panidão tocando Respeito desmantelho, menino Seu porra pra ser bom Seu porra tá que é no saldo Moidão Puxa, Franda Ilson Forra pra ser bom Tem que ser no interior A bota vai chamando A poeira levantou As viram tudo doida Tudo querendo dançar Meu paredão tocando Tá botando minha pra dona O porra pra ser bom Tem que ser no interior A bota vai chamando A poeira levantou As viram tudo doida Tudo querendo dançar Meu paredão tocando Tá botando minha pra dona Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Meu paredão tocando Respeito desmantelho, menino Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, oeiro O povo gosta do piseiro Meu paredão tocando Bora, Franda Ilson Chamando a pegada, menino Vando play Estúdio e gravações Gravando ao vivo Chama E quando olhei você Eu me apaixonei Pela vestida de princesa Ai meu Deus, eu ganhei Um sorriso lindo no rosto Que docinha de pessoa Tão sincera e educada Carinhosa, ela é demais Eu fiquei imaginando Será que eu tô sonhando? Tô ficando com a princesa Segurando a minha mão E se isso for um sonho Eu não quero acordar Você também eu acordar Quero ela do meu lado I love ele Estou apaixonado I love ele Quero é você do meu lado I love ele Eu estou apaixonado I love ele Eu estou apaixonado Chama na pressão, velho Você forra sacana ou vivaço A porra da grande esporte E quando olhei você Eu me apaixonei Pela vestida de princesa Ai meu Deus, eu ganhei Um sorriso lindo no rosto Que docinha de pessoa Tão sincera e educada Carinhosa, ela é demais Eu fiquei imaginando Será que eu tô sonhando? Tô ficando com a princesa Segurando a minha mão E se isso for um sonho Eu não quero acordar Você também eu acordar Quero ela do meu lado I love you, baby Estou apaixonado I love you, baby Quero é você do meu lado I love you, baby Eu estou apaixonado I love you, baby Eu estou apaixonado Vamos, play! Estude gravações Gravando sucesso pra galera Eita, moidão! Joga na pegada Mais uma pra galera Forró sacana aí Eu venho dançar E vem pra cá curtir E venha ver Forró sacana aí E vem dançar E vem pra cá curtir E venha ver Forró sacana Bora assim, ó Opa! Bate pombinha Bate pombinha Bate pombinha Bate pombinha Mas entra o clima E sai a sainha E bate pombinha E mexe a pombinha Mas entra o clima Chama que é piseiro Chama que é porra sacana E entra o clima E vem dançar E vem pra cá curtir E venha ver Porra sacana aí E venha dançar E vem pra cá curtir E venha ver Porra sacana, vem! Ô pá de pombinha, ô mecha budinha Mas entra no clima, de sol e de sainha E venha de pombinha, e venha de sabudinha Mas entra no clima, chama que aqui tem porra sacana pra galera Copia, vagabundo! Copia, vagabundo! Copia, vagabundo! Copia, vagabundo! Ponta pressão pra daí o zoom! Eu sou solteiro, baladeiro e cachaceiro Quando eu tenho dinheiro eu caio na custição E desse jeito eu vou levando a minha vida E pra mulher bonita é a minha perdição Eu vou aproveitar e amanhã sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim, sozinho ou nada Encontro ou não encontro uma pessoa certa Me divirto com a berrada Solteiro sim, sozinho ou nada Eu tô pegando, tô beijando, tô levando Todo dia um, vai pra casa Eita menino, pode tocar nos paredões Que é sucesso menino Até porra, sacana ao vivo Eu sou solteiro, baladeiro e cachaceiro Quando eu tenho dinheiro eu caio na custição E desse jeito eu vou levando a minha vida E pra mulher bonita é a minha perdição Eu vou aproveitar e amanhã sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim, sozinho ou nada Eu tô pegando, tô beijando, tô levando Todo dia um, vai pra casa Pode tocar nos paredões Mais um porra sacana pra galera Chama na abração Eita moidão Hoje tem porra, lá na VIP eu vou pra lá Hoje tem porra sacana Hoje a festa vai bombar Já abasteci a lancha, xixi é caixa de cerveja Testei meu paredão, hoje vai ter bagaceira Chamei os meus amigos, convidei no WhatsApp Postei no Facebook, todo mundo sabe Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Sucesso, papai Porra sacana ao vivo Divulga aí meu parceiro Fabrício Divulgações Divulga que é sucesso Hoje tem porra, lá na VIP eu vou pra lá Hoje tem porra sacana Hoje a festa vai bombar Já abasteci a lancha, xixi é caixa de cerveja Testei meu paredão, hoje vai ter bagaceira Chamei os meus amigos Convidei no Whatsapp Postei no Facebook Todo mundo sabe Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê Fazer a mulherada toda enlouquecer Vamos dançar, bebê